E um caminhoneiro da cidade de Guairaçá, aqui na região noroeste do estado, acabou morrendo na manhã de ontem ao se envolver em um acidente na BR-163, no estado do Mato Grosso. De acordo com informações, o acidente aconteceu nas proximidades de um local conhecido como Baixada Rio 15, que fica ali entre Sinop e Itaúba. Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia estiveram no local, dando todo apoio a esta ocorrência. Jefferson Dione Figueira, de 35 anos, conduziu uma carreta Scania. Com o impacto da batida, ele acabou ficando preso às ferragens do caminhão. Foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, porém, ele acabou falecendo no local. A dinâmica do acidente está sendo apurada pela Polícia Rodoviária Federal. Com o impacto, uma das carretas tombou na lateral e caiu às margens do rio, derramando parte da carga. A rodovia, inclusive, ficou totalmente interditada em ambos os sentidos por mais de duas horas, porque houve esse derramamento de óleo aí pela pista. Somente por volta do meio-dia de ontem, o tráfego foi normalizado. Como vocês podem ver nas imagens, a batida foi tão forte que a cabine da segunda carreta, a Graneleira, ficou totalmente retorcida. Parte de cima ficou virada para a esquerda, enquanto as rodas permaneceram direcionadas para a frente. Também, além do para-choque aí que foi arrancado. Ao todo foram utilizadas três viaturas dos bombeiros, o suporte avançado de vida, o autossalvamento avançado e o autobomba tanque, juntamente com o pessoal aí da rodovia, o pessoal ali que trabalha na concessionária que prestou todo o apoio a esse acidente. De acordo com informações do site Só Notícias, lá do Mato Grosso, a polícia agora está apurando as causas desse acidente. O fato é que, infelizmente, mais um motorista de caminhão, um caminhoneiro aqui da nossa região, acabou morrendo em um acidente em outro estado. Nós já trouxemos essa informação de que um caminhoneiro aqui da cidade de Paranavaí, infelizmente, acabou perdendo a vida em um acidente também no Mato Grosso do Sul. E agora, este caminhoneiro que perdeu a vida na manhã de ontem em um acidente no estado do Mato Grosso.